Aquele candega que viste crescendo, agora é um rapaz de fora da lei Só pensa roubar, é matar, e ferir, e estudar, e que bom, mano, não sei Assim como vamos fazer então, nossa juventude é tal ficar frustrada Nós já não queremos mais trabalhar, é coisa dos outros, queremos trabalhar Você é cantor, você é pedreiro, você é marcineiro, você está a sair bem Você é cantor, você é pedreiro, você é marcineiro, você está a sair bem Enquanto uma soja está morando em roca, vende comida em seu carvão Ninguém do lixado está morando na via, com a sua pistola salta nas pessoas Como vamos viver assim, nossa juventude é tal ficar perdida Agora é só lamentar, agora é só chorar Ai, 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 ai Saí mal e cessa Aquela viúda é do marçal Só quer saber já dos papoites Só tem então tiros e alunos Mas só quer saber dos papoites Uma trajo aqui na namora com o João Mas também namora com o amigo do João Ela casada com o irmão do João Mas antes saia com o primo do João Você que estuda Você é enfermeira Você é zungueira Você tá saindo bem Você que estuda Você é enfermeira Você é zungueira Você tá saindo bem Viúda que era minha namorada De repente ficou minha matrasta Descubriu que o dinheiro não era meu Então casou com o meu papá Mas como vamos viver assim Nossa juventude estamos perdendo Agora é só lamentar Agora é só chorar Aí o é tamale 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 Taza Tá embora bom Meu irmão, você que está nessa vida da droga Você que está nessa vida da delinquência Cria Joana perdeu o filho numa emboscada Tiro de madrugada foi morto na calzada Só tia então teres anos, só Teres anos, só Teres anos, só E a família nada pode fazer Nada, não se solamente Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto